Meu amigo Edson Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Ei, meu grande amigo Zezé É um prazer ter você aqui comigo Prazer é meu, rapaz Quem canta não para, companheiro Tô aqui pra falar pra você Me arrepia a dizer Quem canta não para Tá na veia, na pele, queimando O peito pulsando tá na nossa cara Eu ganhei de presente esse tom E o coração faz o som que sai da minha alma E parar de cantar E parar de cantar Pra você Pra você Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor